Música Bem-vindos ao Estado do Conselho. Hoje, sem um elemento, António Padrão não pôde juntar-se a nós, mas tenho à minha direita Carlos Bás e à minha esquerda Vitor Guedes. Hoje vamos falar sobre o processo das eleições autárquicas na Figueira da Foz, nomeadamente em duas países, Boarcos e São Julião e Vila Verde, e depois vamos até ao areal urbano. Vamos começar então pelas eleições autárquicas. Vitor Guedes, o PS, a Conselhia do PS, decidiu que os candidatos a São Julião, a Boarcos e São Julião e a Vila Verde são aqueles que já exercem funções, ou seja, são recandidatos, respectivamente José Esteves e Vitor Alemão. Parece-lhe bem esta decisão? Não me parece bem nem mal, isso decorre, tanto quanto eu sei dos estatutos do partido, mas aliás, quase todos os partidos têm essas regras, que a Comissão Política conseguia, respectiva, é que têm por missão a nomeação ou a designação dos candidatos, sendo certo que, neste caso particular, tendo em conta que o Partido Socialista nos disse a todos nós que iria promover uma revolução interna no sentido da eleição dos seus membros e começou com a eleição do secretário-geral, parecia-me a mim lógico que também o começasse a fazer, não só nas estruturas nacionais, mas também nas estruturas locais. Logo, parecia-me natural que este método de eleição direta pudesse ser feito nas estruturas autárquicas, em que quem quisesse concorrer para aqueles cargos poderia apresentar uma candidatura e submeter-se a sufrágio dos militantes ou até dos eleitores locais, que poderiam ter aqui uma participação mais ativa na escolha dos seus autárquicas e talvez isso se aproximasse mais as pessoas, mais os munícipes, mais os cidadãos da classe política, que assim talvez seja uma forma de continuar a afastá-los dessa classe política. Convém contextualizar que no caso do Arco de São Julião, Rui Duarte, o número 2 do executivo de José Esteves, mostrou-se disponível, não só disponível, como submeteu a votos em sede de secretariado local, queria ser candidato também, José Esteves também mantinha a candidatura. No caso de Vila Verde é diferente porque João Carronda, que já tinha sido presidente da Junta até 2013 e não se recandidatou porque não podia, porque atingiu o limite de mandatos, disse que estava disponível, mas não submeteu a votos a qualquer secretariado. Esta é a contextualização. E aquilo que a Conselhia fez, foi aquilo que devia ter feito? Ora, vejamos, em primeiro lugar, vou lavar aqui o meu protesto, na medida em que esta colocação do ponto de vista físico neste estúdio está errada, eu estar à direita, enfim, do moderador é um pouco complicado, sobretudo tendo à esquerda o Vítor Guedes, portanto eu sugiro que na próxima... Se calhar trocáram. Nós trocámos a posição. Mas não é pelo moderador, mas sim por vocês, pelas vossas posições ideológicas. Em segundo lugar, vejamos, a questão que coloca é uma questão interessante, e a questão que o Vítor Guedes coloca é uma questão interessante. De facto, os partidos têm que caminhar, do meu ponto de vista, inevitavelmente, para primárias, com alguma rapidez, sob pena de os partidos entrarem novamente, ou regressarem, a um processo de anquiluzilamento político que pode ser muito complicado na atual sociedade. Sobretudo, quando vemos movimentos independentes, com toda a legitimidade, não só em Portugal, como por toda a Europa, nos países democráticos, a surgirem com alguma força. E os partidos políticos têm que entender que só fazendo aproximação aos eleitores e o método da escolha por eleição direta é uma forma de aproximação aos eleitores, os partidos políticos têm que, inevitavelmente, fazer esse caminho. Neste contexto, vejamos o que é que se passou. De facto, havia dois candidatos a duas juntas de freguesia e, nas restantes, não havia esse problema, pelo menos visível, digamos assim. Houve uma tentativa na Marinha das Ondas, pelo que sei, mas foi tudo resolvido nos bastidores do partido e dos militantes locais. E, portanto, como disse, há tempos aqui, num programa destes, não há coisa mais perigosa para um partido político e para eleições com o próprio partido dividido, porque o eleitorado sabe isso. E, portanto, sempre pugnei, sempre defendi que se encontrasse uma solução consensual, que eu penso que ainda se vai encontrar. A Comissão Política exerceu, de pleno direito, estatutoriamente, algo que lhe compete. É evidente que, normalmente, quando se formam as listas para as autárquicas, tem-se em conta a Comissão Política, a disponibilidade dos candidatos e dos secretariados das respectivas secções e, não menos importante, do cabeça de listas às autárquicas, que é uma peça fundamental também na auscultação das voluntades dos membros do partido. Mas, no caso dos José Esteves e do Rui Duarte, os secretariados de Boarcos e os secretariados de São Julião indicaram precisamente os dois candidatos. Exato. Ou seja, no fundo, transferiram o ónus da decisão para a Conselhia. Exatamente. E a Conselhia decidiu. E, como a Conselhia decidiu, digamos, assumiu as suas responsabilidades autárquicas. Agora, e políticas. Agora, no contexto global do país, em que nós assistimos a situações muito complexas, em torno de candidaturas a câmaras, e estamos a falar de câmaras como, sei lá, com Matosinhos, com Barcelos, com uma série delas em que, digamos, quer na área dos partidos e até quer na área dos independentes, vida é o caso de Coimbra, continua muito conturbado todo o processo de escolha dos candidatos, na Figueira estamos reduzidos a dois pequenos problemas em freguesias. Mas o doutor, e para concluirmos, porque temos de ir à praia, não é? Muito bem. O tempo está bom. Para concluirmos, o doutor disse aí que ainda pode haver, acredita que ainda possa haver uma solução de consenso. que solução será essa? Se a Conselhia já decidiu, não acredito que o Rui Duarte aceite ir novamente na lista dos José Esteves, não tem condições políticas para isso, pelo que se pode inferir de todo este processo, e em Vila Verde, João Caronda não levantou ondas. Claro, o problema de Vila Verde é um problema completamente diferente. Completamente diferente. Então, referia-se a Borgos e São Julião. Então, que consciência pode ser encontrada? os cargos autárquicos não se esgotam na Junta de Freguesia, não é? Aliás, como eu há pouco dizia, de facto, é singular que, e que nós conhecemos o processo autárquico que há no país, que há na Figueira da Foz ao longo dos anos, eu lembro uma vez que fui candidato, mas o que se discutia e que discutiu-se na Comissão Política foram duas listas ou duas candidaturas para a Câmara, para a presidência da Câmara, e não para a Junta de Freguesia. Isto não tem grande importância. Mas acha que tanto o Rui Duarte como o José Esteves têm condições políticas neste momento para aceitar qualquer outro cargo depois de se terem degladiado, entre aspas, no interior do partido e também na comunicação social? Acho que sim. Vitor Guedes, acha que sim? Eu acho que espero que isto não aconteça. O quê? Ou seja, que se arranja uma alternativa àqueles que eram candidatos e que não o puderam ser porque houve uma escolha da Comissão Política a indicar outras pessoas. Espero que não possa ser e que isso não aconteça porque eu acho que é também aqui um mau sinal que se lança às pessoas. Ou seja, quem é candidato não tem que ser depois e não é escolhido por qualquer motivo, não tem que ser depois compensado com a atribuição de um outro lugar, seja na Assembleia Municipal, se não for num sinal. Se não for num sinal ou outro... Exatamente. Eu acho que isto não é aqui uma teoria de vasos comunicantes, não tem que ser assim, é candidato, é escolhida, está escolhido, ponto final, não é escolhido, ponto final na mesma, não tem que ser compensado, não tem que haver aqui esse tipo de situações, porque isso não é bom para a democracia. Eu percebo a insinuação que o doutor Vidal Guedes está a fazer de alguma falta de transparência e negocismo nestes processos. Eu coloco a questão de outra maneira. São ou não os dois deputativos candidatos à Junta de Fregueses e São Julião pessoas válidas? Quadros importantes. Quadros importantes. São, mas têm que colaborar no mesmo órgão. Quadros competentes. Não, não é obrigatório que sejam no mesmo órgão. E, portanto, se são competentes, se são capazes, se têm confiança política, se têm respeito das populações e dos eleitores, então devem ser aproveitados. E devem ser aproveitados nas melhores funções que eles possam desempenhar. Mas, então, se me permites, se ambos são válidos, se ambos gostam da cidade ou gostam da freguesia, eles têm que trabalhar para o bem comum. Logo, apesar de um ser perterido em relação ao outro, então têm que pôr isso atrás das costas e ambos trabalharem no mesmo sentido, ou seja, no mesmo órgão onde se candidataram. Podem trabalhar no mesmo sentido em órgãos. Por essa ordem é assim. Em órgãos diferentes. Vamos agora, eu convido-vos agora a irmos à praia para chegarmos a conhecer a antepraia, conhecida como Arial Urbano. Relativamente àquilo que já viu, as obras estão praticamente concluídas. O que é que tem a dizer acerca daquilo que foi feito? Eu, sinceramente, esperava que as obras ainda não estivessem concluídas, porque aquilo que vejo fica muito aquém da expectativa, penso não só minha, como de muita gente. A mim o que mais me incomoda, diria assim, é termos perdido, eventualmente, uma grande oportunidade de fazer do Arial da Praia, uma grande montra da Figueira da Foz. O que eu vejo é, de facto, enfim, um espaço mais ou menos desértico, pontuado com algumas estruturas de betão e de cimento, que continuam a fazer muita... Quer dizer, betão e de madeira? Não, betão, cimento e madeira. Madeira também. Não é? Porque eu penso que os bancos e as mesas de piquenique devem ser em cimento, haverá ali estruturas também metonizadas e depois a madeira, mas a madeira já lá estava até anteriormente. Está melhor. Mas há mais madeira. Há mais madeira. Agora, eu penso é que aquilo está muito pobre. Se calhar, o feito é meu, ainda não vi crescer e de todos nós, não vimos crescer o arvoredo, não vimos crescer o verde, que naturalmente irá pontuar aquilo e acredito que talvez daqui a três a quatro anos, quando tudo aquilo ficar enquadrado do ponto de vista paisagístico, possa melhorar. Mas para já, quero dizer, na minha opinião pessoal, é uma grande desilusão. Vítor Guedes, partilha da análise do seu colega de painel, Carlos Beste. Partilho, sendo certo que, também para mim é uma grande desilusão, eu de facto esperava muito mais daquela infraestrutura. Tem a grande vantagem, e isso reconheço, de ter chamado as pessoas para usufruírem aquele espaço acrescentado da praia e da cidade e vê-se muita gente através da pedrovia e desse tipo de vida. Exatamente. E isso tem essa grande vantagem, há muita gente a circular por lá, eu próprio sou o utente, digamos assim, daquela infraestrutura, mas de facto achou-me muito pobrezinha, muito aquém do projeto que foi anunciado, estava à espera por isso demais e ainda tenho esperança que possamos, num curto tempo, haver aquilo remodelado no sentido de mais aproximado daquilo que nos prometeu. Faltam ainda elementos, nomeadamente a substituição da nave do Parque das Gaivotas pelo chamado Anel das Artes, que ao que tudo indica vai mesmo avançar, poderá não ser imediatamente, e também a requalificação da Frente Marítima de Boarcos, que completa, digamos, a reconciliação dos figarenses e dos boarcosenses com o mar. Esses dois elementos poderão ser determinantes para o conjunto? Podem ser importantes, de facto. Por um lado, o Anel das Artes, que poderá ser um ponto importante de fixação de um determinado tipo de intervenções que se possam lhe fazer, e é importante, a Figueira precisa desse tipo de infraestruturas, e, de facto, a Frente de Boarcos, porque, convenhamos, que é hoje um principal polo de atração do ponto de vista balnear, é a Frente de Boarcos, na medida em que a Praia da Figueira, por razões óbvias, toda ela, enfim, convenhamos, que entrou num processo de maior decadência. Desse ponto, do ponto de vista do afluxo de balnear. E a Frente de Boarcos é hoje uma peça fundamental desse ponto de vista. Mas, eu não esqueceria que, para além da Frente de Balnear, será necessário agora dotar com algumas infraestruturas toda a zona norte e nordeste da zona balnear da Figueira da Foz. Isto é, nós, se queremos transformar toda aquela zona numa zona de excelência, e o projeto aponta para isso, é preciso depois mais um conjunto de infraestruturas para levar as pessoas até essa zona. As obras que estão a ser realizadas entre a Paia de Boarcos e a Tamargueira de retenção do mar e a criação de um passeio e da ciclovia, a continuidade da ciclovia, a continuação de um elemento a acrescentar à dinamização da marginal. Requalificou a zona. Eu acho que tu tiveste influência naquele surgimento daquela estrada ali à volta do... há muitos anos e bem haja por isso, porque, de facto, ganhou-se logo esse espaço, mas, de facto, também estava mal. Aquilo estava mal, era fustigado todos os invernos pelo mar, até era inseguro e, de facto, ali onde passei aquilo fica muitíssimo melhor do que o que está. Aliás, ficará bem, seguramente. Eu aproveitava também o que o Carlos Beja disse há pouco para dizer que nós também não só temos que requalificar a Praia da Figueira, que era importante, a Praia de Buarques, importantíssimo, como toda a zona urbana de Buarques e devíamos lá aproveitar até do ponto de vista turístico, que eu acho que também está mal aproveitada, mas também temos que requalificar as restantes praias do Conselho que não o estão a ser e acho que é importantíssimo se queremos fixar e apelar a que as pessoas cá venham. Há um projeto para o Cabelo no âmbito do Pedro. Mas não é só esse, esse será também muito importante, conheço mais ou menos e será uma mais-valia também para o Conselho, mas temos que falar na Costa de Lavos, temos que falar em Lavos, temos que falar em Quiaios, em Quiaios, portanto, porque são zonas também de uma beleza natural fantástica e que nós não devemos centrar todo o investimento só na cidade da Figueira de Foz, mas também nestas freguesias que têm uma riqueza fantástica também. Só queria lembrar uma pequena história sobre o que é hoje a Avenida de Dom Pedro, que é, de facto, de que estamos a falar à volta das muralhas de Buarques, porque tem uma história interessante, que ela não existia, de facto, fez-se um aterro, aquela estrada que chegou a ser conhecida pela estrada do PS, há muitos anos, nos anos 70, ainda no final dos anos 70, e houve uma pessoa da Figueira, autorizada, infelizmente já falecido, mas que eu aproveito para prestar a unagem, que era o que foi presidente da Câmara da Figueira de Foz e que foi diretor-geral de Portos, que era o engenheiro de Nostra Oliveira, que sempre disse que se não se protegesse aquela estrada, ela, mais dia, menos dia, iria dar muitos problemas, porque o mar reclama sempre aquilo que é seu. E ele tinha razão, nós, com a impulsividade da liberdade, avançámos para a estrada, todos, naquele conjunto, porque era muito importante, mas não acalculámos aquilo que a experiência e a competência do engenheiro de Nostra Oliveira referia, é que o mar, mais dia, menos dia, iria causar os problemas que agora estamos a tentar resolver. Se tu não tivesse avançado na altura, provavelmente ainda não tínhamos lá. E o mar cobra aquilo que lhe é devido com juros muito altos. Ficamos por aqui, estaremos aqui na próxima semana, espero que com o painel completo, ou seja, com Carlos Beja, Vítor Guedes e António Padrão para mais um Estado do Conselho na Figueira TV. e António Padrão